Quem não consegue se conectar pelo Zoom, por restrição da empresa e tal, a gente está fazendo um streaming para YouTube, no canal do Dubok, né Dubok? É isso aí, está rolando já. Bacana. Dubok, Baeta, Diego, hoje nós temos três participando, falta de conhecimento não vai faltar no Web, né? Hoje a ideia é que a gente fale de Hops mais uma vez, só que agora a monitoração de aplicações. Baeta, it's showtime, é contigo agora. Ok. Compartilhar minha tela aqui. Enquanto o Baeta compartilha a tela, faz os últimos preparativos, como sempre, perguntas, por favor, coloque no Q&A. Hoje, tanto o Dubok quanto o Diego vão nos ajudar para fazer essas respostas. E vai lá, Dubok, Baeta. Estão vendo minha tela? Bonitinho? Sim. Legal, bom dia a todos aí, pessoal. Obrigado pela presença, mais um Power Blocks, né? A gente tem uma série longa aí de Power Blocks. A ideia é a gente fazer apresentações curtas, com uma demo rápida, para vocês entenderem, de modo geral. Normalmente, essas sessões são sobre algumas das grandes características das nossas soluções, principalmente as novas, né? Então, hoje não é diferente. A gente vai falar um pouco sobre monitoramento de aplicações e sistemas operacionais com V-Realize Operations, tá certo? Então, para quem não sabe ainda, eu sou o Thiago Baeta, sou especialista técnico em cloud dentro da VMware, e o Júlio é especialista comercial, né? Também de cloud management. Bom, nossa agenda rápida aí, tá certo? Vou fazer uma introdução, esse survey que a gente já fez, né? De baseline aí, de quantos de vocês utilizam ferramentas de monitoramento, qual ferramenta, enfim. Vou falar um pouco sobre descoberta de serviços nativos e fazer troubleshoot de aplicação e seu operacional, né? Depois vamos ver monitoramento de aplicação com o V-R-Office e ver alguma observabilidade da aplicação com o Network Insight, né? Bom, então, algumas características novas a partir do V-R-Ops 8, né? Isso nativo, a gente está falando de uma descoberta agentless, quer dizer, a gente consegue fazer descoberta de alguns serviços nos guest OS, nas máquinas virtuais, nos sistemas operacionais, nas máquinas virtuais, sem a gente. A gente utiliza, basicamente, o VMware Tools para isso, né? Então, está rodando em VMware? Tem VMware Tools. Tem VMware Tools e a gente consegue fazer descoberta de vários serviços, né? É claro que a gente tem um monte de serviços out of the box suportados, né? E outros não são out of the box, mas dá para a gente customizar essa descoberta, né? E a gente pode, então, adicionar seus serviços customizados para a descoberta, como vocês podem ver aí. Então, a ideia é que a gente consiga construir relações inteligentes entre as aplicações, baseado na descoberta de serviços, né? Então, isso é uma das grandes características do V-R-Ops nesse modo de Application Monitoring. A gente consegue ver quais aplicações estão rodando no data center, a gente consegue ver quais serviços estão gone rogue, né? Ou seja, estão perdidos, soltos e sem correlacionamento com outras aplicações que deveriam estar correlacionadas. E, a partir daí, também a gente consegue atualizar o CMDB, se for preciso. Uma coisa nova, bastante interessante, que a gente tem agora no V-R-Ops 8 também, é a possibilidade de retomar ações sem a gente também. Então, a gente consegue, por exemplo, rodar um script. A gente consegue executar um script dentro do GuestOS ou um defly a partir do V-R-Ops. Esse script pode ser, obviamente, um script existente, ou você pode rodar um comando na hora para entender qualquer processo, né? E a gente tem essa feature também de conseguir pegar os principais processos no que diz respeito ao consumo de CPU e memória, principalmente, de qualquer máquina Windows ou Linux. Aí, as plataformas suportadas ao lado direito. Obviamente, eu não vou ler uma por uma, acredito que vocês vão ter acesso a essa apresentação mais tarde, e vocês podem ver com mais calma, tá? Então, aqui você tem um screenshot de um exemplo de como o V-R-Ops, através da descoberta dos serviços de um determinado GuestOS, construiu automaticamente esse container de aplicação. Gente, pelo amor de Deus, container aqui é literalmente a palavra container, significa um espaço para conter objetos, não tem nada a ver com container de Docker ou RKD, nada a ver, tá? Então, você veja aí mais ou menos a relação, né? Ele constrói esse container da aplicação, dentro desse container, a gente tem seta de relação com todos os serviços, né? A camada de web, a camada de banco de dados, os serviços que rodam nessa camada e assim por diante. Então, a gente tem a opção também de gerenciais de serviços. Então, vamos lá, o V-Mortools fez a descoberta dos serviços nessas máquinas virtuais, e esses serviços passam a ser enxergados pelo V-R-Ops, e eu tenho a opção, isso não é default, eu tenho que habilitar, eu tenho a opção de habilitar o monitoramento de serviço, né? E aí, o que isso faz? De cinco em cinco minutos, métricas de monitoramento vão ser fornecidas para o V-R-Ops, né? Métricas de performance, conectividade e as propriedades, né? Só a lembrança rápida, existem dois tipos de coleta que o V-R-Ops faz, métricas e propriedades, né? Acho que a definição é bem direta e simples, né? Métrica é tudo aquilo que se mede, né? São estatísticas, então, estatísticas de CPU, consumo de CPU, tamanho da fila ou memória, né? Uso de memória, esse tipo de coisa. Propriedade é uma propriedade de fato, a quantidade de CPU, quantidade de memória, nome da máquina, isso é propriedade. Tem uma diferença importante aqui, tá? A descoberta de serviço roda de 24 em 24 horas. O monitoramento é de cinco em cinco minutos, né? Então, todo dia há uma execução de discovery para saber se o serviço mudou, se tem mais algum serviço e assim por diante. Júlio, se você quiser comentar sobre como vai ser gerenciado o Q&A, acho que é importante. Sim, eu tinha comentado no início, todas as questões podem ser colocadas no Q&A e não no chat, e aí eu, o Duboc e o Diego vamos estar respondendo. Então, fique à vontade para colocar perguntas no Q&A. Legal. Então, vocês veem aí do lado um screenshot, então, de onde eu habilito o gerenciamento do serviço específico na máquina específica, e o screenshot de algumas métricas e propriedades que esse serviço coleta. Alguma coisa nova também no que diz respeito a ações de troubleshoot dentro do VROps 8, a gente tem essa possibilidade de rodar um script on the fly, certo? A gente está falando de one time, quer dizer, eu preciso rodar um script agora nessa máquina para realizar alguma operação ou para pegar alguma informação. Interessante que o standard out, o stdout desse script, que é o texto de fato do que esse script retorna, se é que há algum, aparece imediatamente, se tiver erro também aparece, claro, e o código de saída do script. Lembrando que zero é sucesso e um normalmente não. A gente pode definir uma variável, quer dizer, se esse script demorar mais do que x segundos, interrompa o script. A outra característica interessante é o top-n processes, eu consigo, então, para qualquer máquina Windows ou Linux, eu consigo pegar também on the fly através de uma ação de menu, a gente vai ver isso na demozinha, eu consigo ver os principais processos no que diz respeito a consumo de CPU e memória rodando nesses GashOS, está certo? Como é que funciona esse one time script execution? Eu consigo, então, pegar através do menu de ações da VM, está certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho espaço em disco, está baixo. Então, eu posso executar um script para, por exemplo, fazer uma descoberta. Você veja que eu estou digitando agora esse script. De novo, eu poderia ter um pronto e fazer o upload. Mas eu quero fazer uma consulta simples no tamanho de arquivos. Então, eu estou dando um script PowerShell, é uma máquina Windows, obviamente, e eu estou dando um script que me traz em ordem decrescente a propriedade, todos os arquivos, os primeiros 10 arquivos que têm a propriedade tamanho maior do que X lá. E aí ele me traz todos os arquivos aqui, por exemplo. Algum possível erro, porque em determinado diretório ele não conseguiu acessar. Então, isso nos ajuda muito a fazer um troubleshoot mais rápido através da interface gráfica do VROps. Então, eu posso rodar comandos para matar processos, serviços, listar arquivos, setar senha, trocar configurações de arquivos, on the fly e assim por diante. Lembrando que eu posso rodar qualquer shell, se for Linux, principalmente, Python, Batch, PowerShell, enfim, praticamente qualquer script para os dois mundos, Windows e Linux. Tudo é feito através de GOM, de Guest User Mapping, ou seja, todas as ações, elas são registradas para a auditoria. Eu posso desabilitar, se eu quiser, baseado em Brow. Isso é interessante porque evita que a gente tenha que expor o Guest OS através de ferramenta remota. Então, eu não preciso necessariamente conectar nessa máquina de modo remoto. Eu rodo um script através de Guest User Mapping. E eu também não preciso dar credencial de administrador para o time de TI. Então, está aí a melhoria na nossa Application Aware Operations. Então, a gente tem a possibilidade de fazer monitoramento de aplicações que nos permite o gerenciamento centralizado desse monitoramento e a gente consegue ter o gerenciamento dos agentes telegrafos. Lembrando a vocês que em versões anteriores do VROps, a gente usava um agente que chamava Endpoint Operations. Esse agente era instalado nos Guest OS, então, para a gente ser capaz de monitorar os serviços, as aplicações. Isso mudou, hoje a gente usa um agente open source super leve, que já é bastante conhecido do mundo de monitoramento, que é o telegrafo. E esse agente é gerenciado inteiramente de dentro do VROps. Tanto a instalação, todo o lifecycle dele, instalação, desinstalação, status, coisa e tal, é gerenciado de dentro do VROps. O suporte hoje é para Windows e Linux. No VROps 8, a gente traz suporte para mais 20 aplicações e serviços, mais dois sistemas operacionais suportados dentro do mundo Linux, que é o Photon OS da VMware e o Ubuntu. A gente adicionou agora também como serviços suportados o DIMON de NTP, NTPD, Java e WebSphere. E agora a gente também tem a possibilidade de criar scripts de monitoramento customizado. A gente vai falar um pouquinho disso na DEM. Aqui é um exemplo de um script de monitoramento. Então, eu posso, por exemplo, criar um script para calcular uma métrica específica que eu queira. Então, existe uma métrica que é baseada em qualquer que seja a propriedade ou a variável daquele sistema operacional. Eu posso contar um script customizado. Esse exemplo aqui é bem simples. Nesse exemplo aqui é bem simples, ele está fazendo o seguinte. Olha, procure no diretório X, C2 pontos, por exemplo. Pega todos os itens a partir de C2 pontos, recursivo, e conta esses itens. Então, eu estou basicamente retornando a contagem do número de arquivos que eu tenho no drive C2 pontos da máquina Windows. Exemplo. E aí eu executo isso e eu posso trazer isso como uma métrica para dentro do VROPS. Então, aqui, ele já cria a métrica aqui para aquela VM. Então, eu fui na VM, executei um custom script monitoring. Esse custom script monitoring me retornou um resultado. Nesse caso, um integer, que é a quantidade de arquivos que eu tenho dentro de um determinado diretório. E isso veio como uma métrica. Então, está aqui. E como isso é uma métrica, você pode agendar para que ele execute de X em X tempo. Isso significa que essa métrica é uma métrica viva. Então, de X em X tempos, a tempo do script monitoramento. Então, está aqui. Depois, cinco minutos. De cinco em cinco minutos, eu tenho a contagem de arquivos no drive C. Isso aqui é um exemplo. Eu posso fazer qualquer contagem que eu quiser, qualquer métrica, baseado em programação PowerShell, aqui no caso do Windows. Fazer uma demo rápida, então, aqui de sistema operacional, monitoramento de sistema operacional e aplicação. Deixa eu só abrir minha demo aqui. Estão todos vendo aí minha tela? Imagino que sim, né? Então, aqui é um exemplo. A gente tem uma aplicação web, que é um shopping online, né? Uma lojinha online. Essa lojinha tem três camadas. WebDB, duas camadas, né? Principalmente o WebDB, três com network, mas eu não conheço nenhuma aplicação que não tenha camada network. Enfim, o WebDB. Então, aqui de cara, isso aqui já é alguns dashboards customizados. Isso aqui foi construído automaticamente pelo VROPS. Então, o VROPS, dentro daquelas máquinas, ele descobriu que tinham serviços de banco de dados, serviços web. Através das conexões de rede entre esses serviços, ele descobriu que esse serviço web, por exemplo, utilizava um load balancer do NSX. Ele descobriu que esse serviço web consultava uma base de dados na máquina Y. E aí ele constrói esse container automaticamente. Então, o nome do container é K Shopping Cart. Aqui ele categoriza os serviços. Então, eu tenho serviços web, serviços de DB e serviços de rede. E dentro de cada, digamos, pasta ou grupo de serviços, eu tenho as máquinas que compõem. Então, para a web, eu tenho três máquinas de front-end, para DB uma máquina, e para a rede eu tenho um load balancer aqui do NSX, no caso. Então, o que aconteceu? O sujeito ligou para o helpdesk e falou, olha, o site de vocês está fora. Eu não estou conseguindo acessar. Sempre que eu acesso o site, dá uma mensagem de erro. E aí, o importante dessas ferramentas de troubleshooting é o conceito de proof of innocence. A gente falou um pouco disso na última sessão de Log Insight, para quem estava presente deve lembrar. Proof of innocence é uma coisa assim, olha, normalmente serve para o pessoal de infraestrutura. Dizer o seguinte, olha, não é a infra. O problema não é a infra, o problema é a aplicação. Então, é um elemento importante para o pessoal de infra é poder ter esse tipo de monitoramento. Então, o sujeito ligou e falou, olha, eu estou tendo problema com a minha aplicação web, e eu queria entender o que está acontecendo. Eu não estou conseguindo acessar o site. Sempre que eu acesso, eu recebo uma mensagem de erro, enfim. E aí, a gente vai para o VROps, então, fazer esse troubleshoot. Olha, vamos ver. Ele está falando que o problema é na camada web, né? Então, será que tem algum problema global aqui? Aqui são as principais métricas de performance. Me parece que está tudo bem, saúde, não tem nenhum alerta crítico, tem alguns alertas, mas não são críticos. A carga média está abaixo de 60%, ou seja, não me parece ser um problema de infra, não me parece ser um problema de infraestrutura, nem de performance. Então, vamos dar uma olhada em outros elementos, já que não é um problema de performance. O que a gente poderia ver? A gente poderia ver, por exemplo, se é um problema de rede. Então, se eu clicar aqui, vocês vão ver que eu tenho alguns dashboards aqui, né? Aqui a carga das máquinas deste grupo específico. Eu poderia escolher isso aqui e ele me traria de tudo, mas, obviamente, a gente está fazendo troubleshoot de web, porque o usuário ligou reclamando que não consegue acessar o site. Então, você veja que a carga está normal, eu tenho aqui também algumas métricas de experiência de usuário e aqui status do balanceador de carga. Se eu descer aqui, vocês vão ver que eu tenho alguns balanceadores de carga que não estão recebendo requisição. Opa! Então, se não estão recebendo requisição, talvez a gente já consiga identificar inicialmente qual é a origem desse problema. Então, eu vou aqui, por exemplo, na parte de user experience, eu tenho uma série de métricas que eu estou coletando através do service monitoring, que é tempo de resposta, são métricas que eu estou coletando via HTTP. Então, por exemplo, eu estou fazendo chamadas através de health check HTTP, né? E aí ele me traz status dos códigos HTTP que a gente já conhece. E eu posso ver aqui que eu tenho algumas marcas que estão me trazendo o status 500, né? Então, eu tenho especificamente o status 500, que significa interno server error, ou seja, eu não estou conseguindo exibir na web o que eu tenho que exibir. Então, isso claramente mostra que a gente está com algum problema. E aí a gente começa a fazer, então, uma investigação mais a fundo, né? Se eu clicar aqui, eu consigo ver ao longo do tempo que eu tenho tido eventualmente, esporadicamente, o erro 500. Então, é por isso que para alguns usuários acontece e para outros não. Não é sempre que está acontecendo, mas está acontecendo, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente correr atrás e para entender qual é o problema com esse servidor, né? Primeiro tentar identificar exatamente qual é o servidor e depois, finalmente, fazer o troubleshoot dessa máquina. Então, sabendo, então, que a gente precisa fazer o troubleshoot dessa máquina web, a gente vai lá para o browser, né? Para ter um exemplo aqui. Então, eu estou lá, esse aqui é meu serviço, eu vou dar um refresh na página e aqui é o erro que eu estou tendo, né? Isso provavelmente é o que está acontecendo para o usuário. Obviamente, eu não estou conseguindo conectar com a base de dados, né? É uma aplicação que usa PHP e a gente está vendo que o meu PHP não está conseguindo ir lá e fazer o FET do que ele precisa fazer na base de dados. Dito isso, então, a gente precisa tomar alguma providência relacionada a isso, né? Então, o nosso próximo passo, no caso, vai ser fazer o troubleshoot de banco de dados. Então, olha, eu não estou conseguindo me conectar com a base. Será que é algum problema com a base de dados ou será que é algum problema com a configuração do front-end? A gente pode ter várias possibilidades. Se você olhar aqui, então, user experience, eu tenho aqui o código de resposta 500 para essa máquina específica. Então, vamos dar uma olhada nessa máquina para ver o que pode estar acontecendo. Se a gente clicar aqui, eu tenho de novo um detalhe de métricas, ele está constantemente, esse erro, acontecendo nessa máquina. Então, o que eu preciso fazer agora é ir atrás dessa máquina para entender se o problema é de fato com ela. Então, aqui, essa é a máquina problemática. Eu clico nela aqui, ela já me traz as principais métricas. E, de novo, a gente não tem um problema de performance, né? O nosso problema é necessariamente de aplicação. Se você clicar aqui, então, você consegue ver, ó, saúde, está tudo certo. Se eu der um detalhes aqui nessa máquina, ele me traz para o sumário da máquina em si, né? E me diz aqui o que está acontecendo, as principais métricas, a configuração. E aí, o que eu quero fazer, na verdade, é, bom, eu quero entender o que está acontecendo com essa máquina. Então, deixa eu executar um script aqui, né? Esse script, por exemplo, eu vou dizer o seguinte. Essa máquina, a gente viu pelo erro que esse front-end não está conseguindo conectar na web. E a gente usa PHP. Então, uma das opções aqui é a gente dar uma olhada no config.php, né? Para entender se tem alguma configuração errada lá. Então, eu simplesmente estou executando um comando nessa máquina que ia dar um cat, dar um view nesse config.php. Eu dou um execute, né? Quando eu faço o browser aqui, eu consigo ver uma série de configurações. Uma das configurações que eu consigo ver aqui, por exemplo, é o IP. O IP do banco de dados, né? É 228. Então, está escrito, olha, será que esse é o problema? Não estou conseguindo conectar na base de dados. Será que o problema é IP? A definição no meu PHP está 10196, 206, 228. O que a gente pode fazer com essa informação? A gente pode ir, então, no nosso banco de dados, tá certo? E ver se é esse mesmo o IP dele. Então, o que eu vou fazer aqui? Próxima tarefa aqui. É a gente clicar no banco de dados e na máquina do banco de dados, né? Então, eu vou pegar a minha camada de banco de dados e eu tenho uma única máquina com banco de dados. Então, eu vou dar um detalhes nela e, a exemplo do que eu fiz anteriormente, eu vou investigar através das métricas dessa máquina. Aqui está o IDG, o quadro de métricas dela. Eu vou investigar, por exemplo, a métrica IP. A gente sabe que existe uma propriedade que o GASTOS pega, que chama GASTOS IP Address. E por aqui eu posso ver que o IP é 206.236. Então, a gente descobriu que, na verdade, o IP dentro daquele GASTOS está errado. Então, se eu clicar aqui, eu tenho toda a relação desses objetos, né? Em vários níveis. Então, o que a gente precisa fazer agora, simplesmente, é pegar aquela máquina novamente que está apresentando um problema e executar um script nela novamente. Só que, dessa vez, eu vou executar um script para substituir o IP dentro do config.php. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, isso aqui é um script sede, tá? Um comando do Linux que serve para a gente substituir strings dentro de um arquivo qualquer. Estou dizendo o seguinte, eu vou encontrar todas as ocorrências do IP 285, que é o IP que eu detectei, que estava no config.php, e vou trocar pelo IP 236, que é o IP correto da base de dados, no arquivo config.php. Vou executar esse script. Obviamente, ele não tem nenhum stdout, né? Ele só é um script que faz essa substituição. Mas eu posso ver que o script foi executado com sucesso, porque o código de saída dele é zero, tá certo? E aí, eu posso dar um cat para confirmar minhas alterações. Então, eu vou dar um cat de novo, e eu quero pegar as informações de IP configuradas nesse script. Então, execute, você vai ver, então, que aquele hostname, que antes estava 285, foi trocado com sucesso para 236. Feito isso, a gente volta lá e passa a testar novamente, para ver se volta lá no dashboard, né? de métricas, e começa a investigar. Veja, o meu código de 500 já mudou para 200, que a gente sabe é o código de sucesso para HTTP, né? Então, de 500, ele foi para 200, a partir do momento em que eu executei aquela operação. Então, gente, isso aqui é uma demo rápida, para vocês entenderem, claro, né? Isso aqui é um exemplo específico de como gerenciar e fazer trobochute de aplicação. A gente conseguiu, através desse tempo, ver que o problema não era na infraestrutura, o problema era em configuração da aplicação, né? A gente conseguiu ver que o problema era entre a conexão de um componente com o outro, e a gente conseguiu ver, através de execução de script on the fly, né? Que a gente chama de one time, script de execução one time. Através da execução desses scripts, a gente conseguiu não só descobrir o problema, como também corrigir o problema de forma muito rápida, através de alguns cliques. Beleza? Ok. Então, voltamos aqui à nossa apresentação. Acho que a gente tem uma outra enquete agora, não é isso, Júlio? Ou não? Não, é só no final. Não, é só no final. É só no final. Tá, aqui, gente, aqui, então, encerrado essa parte de Application Monitoring e OS com o BR-Obs, eu vou falar um pouco de observability com o Network Insight, tá? Então, alguns updates que a gente tem no Network Insight novo, lembrando que a gente está na versão 5.1, né? Eu tenho aí um novo widget para sumário de aplicações, eu consigo ter uma visão geral de cima de todo o relacionamento dessa aplicação com os seus componentes de rede, principalmente, lembrando que o Network Insight, ele tem um foco de observabilidade no que diz respeito à conexão e tráfego de rede entre os componentes das aplicações, né? Então, eu tenho o que a gente chama aqui de Bird's Eye View, autoexplicativo, eu consigo ver como se eu estivesse lá em cima, vendo tudo, do status da aplicação, eu consigo listar eventos e problemas que estão acontecendo na minha aplicação, eu consigo listar o comportamento de tráfego, listar as mudanças no comportamento de tráfego das últimas 24 horas, né? E eu consigo fazer o que a gente chama de application assembly, quer dizer, eu consigo montar automaticamente todas as relações entre as aplicações, os componentes, principalmente no que diz respeito à rede, e isso vale também para serviços Kubernetes e Container, tá certo? Então, a gente também tem a topologia aqui gráfica, dentro da minha área, eu consigo ver as relações Bird's Eye View aqui de todos os componentes, e, na real, a gente vai fazer, agora, acho que é o outro survey, não é isso? Não, o outro survey é no final, a não ser que tenha encerrado, encerrou, então a gente faz o survey. Encerrou, eu tenho, eu não sei se a gente está com tempo aqui, eu tenho uma demo rápida aqui do VRNI, só para vocês entenderem, vamos fazer então, né? Vamos fazer essa demo aqui. Vamos fazer uma demo que tem tempinho, sim. Bastante rápida do Verne, eu não sei se vocês perceberam também, gente, mas a velocidade da plataforma, né? Você vê que ela responde, eu clico, ela responde imediatamente, é um negócio impressionante. Então, aqui a tela do Verne, do Network Insight, eu tenho aqui, por exemplo, a observabilidade de aplicações. Então, o nosso exemplo aqui, eu tenho uma aplicação de streaming de vídeo, esse é o nosso cenário, tá? E nessa aplicação de streaming de vídeo, eu tenho componentes espalhados em diferentes estados. Então, eu tenho lá uma coisa em Washington, uma coisa em Detroit, assim por diante. Quando eu clico aqui nas minhas aplicações, então eu consigo ver aqui o meu streaming de vídeo, é o Hive, não sei se vocês conhecem, mas enfim, o Hive é o portal, uma plataforma de treinamento online, e eu clico aqui na minha aplicação. Essa minha aplicação, como vocês podem ver aqui na informação, ela tem quatro camadas, e tem 21 membros. Quando eu clico nessa aplicação, ela já me traz o Bird's Eye View, da topologia dessa aplicação, né? Então, tá aqui, ó. Eu consigo ver onde estão os containers de dados, os containers de vídeo, as aplicações em si, os componentes de rede. Então, eu tenho aqui dois data centers, um em Detroit, um em Rotterdam, né? E esses dois data centers, então, consultam ou fazem streaming dos vídeos a partir de outros lugares, né? Esses dois caras, os vídeos e os storage, estão rodando na Amazon, né? e no VMC, enfim. E eu posso ver a partir daqui já que eu tenho alguns problemas, né? Eu tô vendo que na conexão entre Detroit e acesso ao vídeo, e vídeo de acesso ao storage, eu tô tendo alguns problemas. E é isso que a gente vai investigar melhor aqui. Quando eu clico em Detroit, no branch de Detroit, eu posso ver algumas informações, né? De quantos IPs físicos eu tenho, quantas VMs, assim por diante. Quando eu clico no branch de vídeo, é a mesma coisa, tá? O branch de vídeo, eu tô vendo que é um vCenter, tem alguns problemas, né? Tem uma VM, entre outras informações. E aí, quando eu passo o mouse aqui na conexão, eu posso ver os flows e análises de possível degradação. Então, eu já clico lá, ele já me traz isso tudo, tá, gente? Isso aqui, obviamente, são informações, gráficos, dashboards, é uma ferramenta que, normalmente, quem usa mais é o pessoal de monitoramento de rede, né? Então, pra quem é especificamente de infra de servidor, pode ser que isso seja um pouco complicado ou meio chato de ver. Eu confesso que, pra mim, não é a coisa mais agradável. Eu prefiro monitorar infraestrutura, né? Rede é uma universidade à parte, mas, enfim. E aí, a gente faz o browser aqui. A gente sabe que Detroit, a branch de Detroit, tá com dificuldade de acessar o vídeo, né? Então, a gente vai lá, clica nessa porta, ele já traz um fluxo completo de um possível pacote. Então, por exemplo, pra eu sair de Detroit e ir lá onde o meu vídeo está armazenado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que passar por uma camada de rede aqui, ele me traz todas as camadas de rede que eu tenho que passar do fluxo, né? Então, a primeira é um L2 aqui, um switch, depois eu caio aqui num Velocloud, né? Um SD-1, que eu tenho no branch de Detroit. saindo do SD-1, do Velocloud, eu bato num outro Velocloud, que está lá em Hillsborough, na Califórnia, depois eu bato no datacenter de Washington, passo pelo switch, aqui eu já estou em Washington, passo por um switch Layer 2 também, com as VLANs TAL também, Velo, Velocloud, e aqui eu entro na interface de rede física, onde eu tenho a rota, a next rota, as informações de rede propriamente dita. E aí todo o fluxograma do pacote vai acontecendo. E eu posso, então, esse aqui é o path, a topologia do caminho de rede, né? E aqui eu tenho a VM em si, o underlay da VM, onde eu tenho, então, as informações do switch virtual, né? E qual placa de rede física está entrando no servidor ESX, e a placa de rede virtual da própria VM em si, até chegar aqui. Então, eu tenho uma máquina que está tentando consultar um serviço em outro datacenter, e a gente claramente está vendo que temos algum problema. Então, eu clico aqui, eu consigo ver as informações sobre esse branch, né? Em qualquer branch que eu clicar, eu vou conseguir ver as informações. Então, vamos lá. Vou clicar aqui, eu estou conseguindo chegar aqui, quando chega aqui, eu estou cortando a conexão. Então, eu vou clicar aqui para entender se o meu problema é de fato nesse componente de switch aqui. Opa! Bora, meu amigo. Espera aí que tivemos algum probleminha. Vou ter que fazer a colinha rápida, gente. Olha, eu pensei que está abrindo. All in demo ao vivo é legal, mas... Você vai fazer demo live, acontece isso, né? É fazer... Confiar na plataforma imediatamente, a gente acaba tendo esse tipo de problema, né? É isso aqui mesmo. Então, aqui o branch in Detroit, né? Aqui... Aí sim. Então, a gente precisa entender o seguinte, gente, só para a gente voltar aqui. Eu estou com problema de acessar esse serviço, aqui está passando tudo, então, o meu problema é aqui, né? Onde eu estou vendo essa exclamação, né? Aqui eu consigo ver de modo mais geral e aqui eu estou descendo para o nível da VM e eu tenho um problema nessa porta de suíte. Me parece que nessa porta eu tenho algum problema que a gente vai clicar aqui para investigar. O problema já está dito aqui, né? Eu estou tendo drop de pacotes na máquina, na placa física desse SX. Quando eu clico na porta física, ou seja, na placa física do SX, diz onde a VM de vídeo está, onde a VM de vídeo está, eu consigo ver aqui algumas informações interessantes. Então, estou pegando aqui as métricas da porta desse suíte das últimas seis horas e eu posso ver por aqui, né? Deixa eu dar uma maximizada. Eu posso ver por aqui que eu tenho uma saturação do meu link, obviamente, né? Então, inclusive de pacotes dropados, né? Quando eu clico aqui, eu consigo ver os dados em métricas do que está acontecendo. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, é o Vimotion dessa máquina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o Vimotion dessa máquina, vou lá no meu Vicente e vou falar, então, espera aí, deixa eu pegar o meu servidor de streaming, já que a placa física do host que ele está, no caso aqui, o SXF16, não está segurando a onda, eu vou fazer o Vimotion dele para o outro host. E aí, Vimotion, aquele processo que você já conhece melhor do que eu, né? Escolha a máquina, Next, Next, Finish, Vimotion é feito, e aí, com isso, eu posso voltar lá no... Ver se o Vimotion terminou, beleza? Aí, com isso, eu posso voltar lá no Verne e, novamente, investigar se o problema foi resolvido. Aí, eu posso entrar em Analytics, de novo, ver os Flow Insights do último dia e dar o Analyze. E aí, ele vai me trazer aqui, eu vou lá em Network Performance, e a gente pode ver que a gente tem algumas conexões, 10 Flows aqui, anormais. Quando eu clico nele, eu tenho investigações mais detalhadas sobre esses Flows anormais, e aí, eu posso ver que no Branch de Detroit, o meu... o meu... o meu package drop já passou a diminuir, né? Quer dizer, o Vimotion da máquina foi o suficiente nesse exemplo específico, porque era um problema de placa física do SGS, roxo, estava saturada a placa, não era nem um problema, a placa estava saturada, não estava aguentando a quantidade de conexões que tinha. Bom, era isso, né, que eu tinha para falar para vocês, agora acho que o Júlio vai votar a próxima survey aí, lembrando que o nosso Q&A, espero que tenha sido respondido, eu obviamente não acompanhei isso, mas a gente tem todos os nossos profissionais incríveis para isso, né? E... obrigado pelo tempo de vocês, espero que vocês estejam com a gente para o próximo Powerblocks aí. Baeta, deixei uma pergunta para você lá. Quer que eu leia? Quer que eu leia para você? Com a integração do Verne, é essa que você está falando? Isso. Renato Campos, com a integração do Verne com o VROPS, é possível catalogar no inventário do VROPS os ativos de rede que estão configurados como data source do Network Insight? Então, Renato, acredito que sim, eu não tenho essa resposta para você direto, se o Duboc tiver, ou o Diego, por favor, interfiram, mas eu acredito que sim, porque com essa integração a gente consegue trazer as métricas do Verne para dentro do VROPS, né? Então, eu não sei o que você quer dizer exatamente o catalogar no inventário do VROPS, imagino que trazer os objetos que o Verne tem para dentro do VROPS, né? de modo geral, eles já estão lá, principalmente quando a gente está falando de objetos, de máquina virtual e objetos do NSX, por exemplo, né? Então, eu imagino que sim, você sabe isso, Duboc? Sim, ele inventaria, Renato, você vai conseguir ver e os alarmes vão ser relacionados, aí você clica no Verne, ele te leva para o Verne para você ver as métricas, mas na versão 8.1 do VROPS, é um Management Pack de SNMP, onde você consegue fazer monitoração de devices desse tipo direto pelo VROPS também. Cara, mas eu acho que na verdade ele queria informação que vem do Verne, né? Eu acredito que sim, que seja possível, tá, Renato? Se não for de uma forma nativa, não é tão difícil de fazer, né? Mas a gente volta com você com a resposta mais precisa sobre isso. Não, vai aparecer no inventário, só não vai ter métrica. Vai aparecer no inventário, vai ter só os alarmes, aí você quiser ver métrica, você pula para o... O VROPS vai ter um botão que te joga para o Verne. Para ir para o login para o Metalking Site. Isso. Bacana. Bom, eu vou colocar, então, eu vou interromper a gravação. Estou colocando o pool de finalização. vocês, por favor, me ajudem com as respostas. É importante para nós ter as respostas disso, porque nos orienta como é que a gente melhora, como é que a gente torna isso mais agradável. Se isso está dando resultados, se a gente deve ajustar, por favor, respondam. e aí Obrigado.